E aí galera, levou, muito show, caraca, vou ter que dar uma banda né, a minha precha. Boa noite galera, olha aí, quando eu digo que eu chego no rental e não vou ficar na roubada, eu não vou ficar na roubada, então é o seguinte ó, quando vira Chile, rental quilômetro zero, pensa num lugar irado, gente irada, gente do nosso sangue, valeu, valeu. O gelado, o pão tá saindo de lado, se não vai te perder a curva aí feio, pensa no carapaceiro é um peixe, não é mesmo, olha aí. Caraca, quem filmou isso? Filma, filma, filma. Filma, filma, filma. Cara, não dá pra brincar. Não, não brinca, mas vai durinho. Fábio, filma. Ai meu Deus, não trabalha pra quem não pega. Aí Raça. Nossa, o 32 vivo de trabalhável. É atentado, o homem tá sediado aqui, já tem agenda cheia até terça-feira, agora tu vê, agora tu vê, não volto mais né. tchau Brasil Estamos galera Olha estamos Vamos Vai com 10 mil reis zero Vamos 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 O que é isso?